Trabalho muito bom, né? Tem gente que tem preguiça de ir no poço, tá? Às vezes o poço fica longe e é legal, tá passando assim, entregando, ajuda bastante. Foi muito proveitoso. Primeiro porque a nossa comunidade é uma comunidade carente. Essa é uma das maiores regiões de São Paulo. Um trabalho legal que o Instituto Embeleze nos proporcionou e a gente achou bem interessante. Acompanha só que sucesso dá o nosso projeto. Tem essa possibilidade, estou oferecendo para eles, junto com o Ressoar e a Brasa, que também veio nos dessa parceria. Alguns atendimentos gratuitos, algumas orientações que eles necessitam. Passei no oftalmologista. A idade, né? A gente já começa a enxergar um pouquinho meio embaçado. Aí a gente tem que cuidar, né? O que você quis fazer o exame de vista? Pela vez que eu estava chegando direitinho, pela vez que eu tinha um problema para usar óculos, essas coisas. Fazendo a avaliação refrativa com o autorrefrator. E esse equipamento identifica todas as pessoas que têm deficiência visual. Nós saíram daqui com o horário e o dia marcado para uma consulta com o médico, gratuita, em nossas clínicas. E assim poderão ter a sua receita em mãos para poder substituir o óculos, atualizar o óculos. E a parte cultural que são os shows, né? Porque o povo gosta de música, quer se divertir, quer cantar e quer aprender. Faz parte do dedo que aprende. E aí E aí Praça bonita! O ressoar nos bairros é uma grande ação social, com vários exames gratuitos de saúde, como depressão arterial, oftalmológicos, mas também tem a parte de beleza. Você pode fazer uma massagem, você pode cortar o cabelo, fazer uma maquiagem bonita. Tudo isso de graça para toda a população. Você que tem aquele cabelo ruim, que nem a chapinha, nem o ferro consegue consertar. O pessoal da Embeleze vai dar um jeito em você. Elas foram maravilhosas comigo, com toda a comunidade. Essa solidariedade é muito interessante e deve acontecer sempre. Essa equipe do São Paulo é uma escola do Céu MF Casablanca. Vamos fazer uma apresentação de dança que elas ensaiaram bastante para apresentar para o público do Céu Casablanca. O pessoal da Embeleze vai dar um jeito em você.